E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no Motor Town, é isso aí. Nosso jogo de motoristas, né? Onde dá pra dirigir vários veículos diferentes aqui. E hoje nós estamos de quê? De busão, é isso aí. Hoje nós vamos fazer umas paradas aí, né, de busão. Então, umas entregas de passageiros entre cidades, tá? Que rende uma boa grana. E porque não dá pra viver só de diversão aqui também nesse jogo, né? As coisas nele são muito caras, então a gente precisa fazer algumas coisas aí pra ganhar uma grana. Não é o trabalho que ganha mais dinheiro, mas faz muito tempo que eu não uso o nosso busão aí. E ele merece, né? Até porque eu já deixei uma pinturinha... Opa! Acabei de fazer uma pintura nele mais personalizada, mais bacana. Gostei bastante dessa pintura. Um amarelinho arremetido pro branco ali, um pretão em cima. E, cara, vamos lotar esse ônibus, velho. Lembrando, nosso ônibus tá 100% customizado, tá? Turbão, motor de 400 HP. E é isso aí, então assim, ó, vai ser rapidinho pra fazer, né? Tá aquele tempo correndo ali em cima, eu não sei o motivo, se eu nem tô com passageiro, né? Ah, ele tá aí no conforto, deixa eu passar ele pro esporte. Esportivo. Aí. Gosto mais do esportivo. Ele anda mais... Eu acho, pelo menos, que anda mais rápido, não tenho certeza. Mas é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueça, tá? Já vai se inscrevendo no canal agora, pra não deixar pra depois. Preciso muito das inscrições de vocês, beleza? Vai acionando o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem de segunda a sexta. Fechou? E muito importante, manos, vai deixando o likezão aí, tá? O like ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão gostando dos vídeos. E ele continua divulgando os vídeos aí, isso é muito importante, beleza? E, por favor, assistam o vídeo até o final aí, que também ajuda bastante, galera. Fechou? Bora lá. Vamos dar um pisão aqui. Na verdade, já tô dando pisão faz tempo, né? É que o ônibus é pesadão mesmo, então demora um pouco. Vamos ver se a gente consegue botar um top speed bacana nele aqui, na descida, pelo menos. Agora aqui ele vai embalar... Ah, o motor vai superaquecer, hein? Cara, não sei pra que que serve esse radiador maior, se ele superaquece de qualquer jeito. Não faz sentido nenhum. Tá ligado? Ele não deveria superaquecer com um radiador maior. Sabe? Ou deveria ser mais lento ainda pra superaquecer. Ó, superaqueceu. Mas, pelo menos, botemos um top speed, 141,9 km por hora. Ah, é bom o topzinho. Nossa. Eita. O freio dele tá pegando legal, hein? Muito freio. Caraca, velho. Beleza. Vamos lá na cidadezinha. Vamos pegar os passageiros. Bora lá. Enquanto isso, eu vou deixar um pouquinho na câmera de dentro aqui. Olha o nosso painelzão branco aí, ó. Que bonito, hein? Show. Bora lá. Aí, galera. Tamo chegando, então, aqui, né? Na paradinha de ônibus. Vamos embocar ele de ré aqui. Ai, ai, ai. Quase que eu capotei. Nossa, ele tá raspando tudo, hein? Vamos botar ele aqui. Pra gente poder pegar, então, nossos passageiros, né? Eles vão nos dar uma grana boa já de saída, rapaziada. Abrir a porta. Eu não cheio. Aí. Aí, pessoal tá começando a entrar. Bora lá. Ui, mas só isso aí? É sério isso? E agora a gente tem o tempo, né? Pra entregar os nossos passageiros no destino deles. Total. Ai, barbaridade. É. Que beleza, hein? Logo na saída já detonei com o busão. Tempinho aí de... Um pouco menos de cinco minutos. Pra fazer a entrega. Então temos que ser um pouco rápido, né? Ou seja... Pisando tudo que dá. Não que eu já não esteja fazendo isso, né? Mas... Vamos lá. Nossa carroceria tá um pouco... Danificada. Não gosto disso. Eu queria poder ter tempo de arrumar ela antes de levar os passageiros. Mas, infelizmente, não dá. Não vai dar tempo se eu fizer isso. Mas, paciência, né? Vamos lá. Eu não sei se a carroceria danificada... Não implica também no... No ônibus em esquentar mais rápido, sabe? Eu não sei se isso implica em alguma coisa. Eu sei que quando tá com o símbolo do radiador ali, aí já era, né? Aí implica sim. Mas eu não sei se só danificada a carroceria dá algum problema com isso. Não faço ideia. Então, bora lá. Vamos descobrir, né? Como é que vai ser essa jornada. Nós vamos um pouco longe. Nós vamos lá na outra cidade. Eu não sei por que ele não mandou fazer, ó... O mesmo caminho, né? Ele mandou pra um outro caminho lá por cima agora. Eu acho o caminho mais lento, na real. Mas, né? Enfim. Vamos lá. Ó, tem um player aqui. Eu tô num servidor bem cheio, tá? Olha ali, ó. O cara se matou de frente. É isso mesmo? Sei lá. Doido. Cara, esse caminho é muito mais longo, velho. Não sei por que eles me mandou pra cá. Só pra me ferrar. Só pode. Aqui, ó. O quê, minha filha? Sai pra lá. Não gostou? Arranja outra linha expresso. Pelo menos comigo que tu não se atrasa. É, galera. No final, esse caminho aqui foi bem mais rápido, na real. Eu achei que eu não ia dar conta, tá ligado? Mas, caraca... Mas, caraca... Foi muito rapidinho pra fazer esse caminho aqui. Eu achei que ele ia ser mais demorado. Até vou botar o... Nosso ônibus de ré aqui, porque vai dar tempo. Tranquilo. Caramba... Eu achei que o jogo tinha nos ferrado. Mas, olha... Ei, agora... O jogo não nos ferrou, mas eu me ferrei, né? Lindo. Agora eu só não vou conseguir... Porque o jogo... Porque eu me ferrei sozinho, né? Ou não, né? Aí, abriram a porta. Ih! Um player aí, ó. Será que ele vai entrar? Caraca, ele entrou, velho? O player entrou. Dando carona pra um player. Ok. Ó, BM zona aí, marota dele. Ah, isso aí, ó. Que pena. Eita, lado errado. Lado errado. Lado muito errado. Ah, é sério que eu vou atolar? Você é burro, cara. Que loucura. Mentira, atolei. Como você é burro? Que coisa absurda. Socorro, atolei o busão. Busão cheio de passageiro e eu consegui atolar. Ah, inacreditável, velho. Mas não sai por nada. Ah, que maravilha. Ferrou. Vou ter que chamar o guincho. Abastecimento, reboque. Vou rebocar de lado pra garagem, já que eu já vou consertar mesmo. Ué. Ah, me mandou pra garagem do... Ah, caramba. Apertei os botões tudo errado. Me mandou pra garagem dos grandes mesmo, ó. Ah, já vamos fazer a reparação dele aqui. E eu tô de ré. Eu tô bocado na ré aqui dentro. Beleza. Esse já não vai dar mais tempo de fazer a entrega mesmo. É, não no tempo que ele se espera. Mas ok. Vamos dar uma buzinadinha. Né. O cara nos buzina, a gente buzina de volta. Caraca, como é que isso pode acontecer, né, mano? Me ferrei ali. Não acredito. Mas ok. Pelo menos agora estamos com a carroceria consertada. Fica mais legal. Fica mais top. Vamos que vamos. Vamos embalar agora aqui. Temos 4.3 km de distância pra percorrer, hein. É bastante. É uma viagem, velho. É uma viagem pra fazer. O que é aquilo lá? Ele botou uma mesa lá fora, né? Botou. Interessante. Depois vou dar uma olhadinha pra ver o que mais ele colocou nessa garagem dele aí. Pra ver se a gente coloca mais alguma coisa na nossa também. Não sei. Vamos pensar nesse detalhe, né? Vocês também podem deixar aí nos comentários o que vocês acham disso, hein. Botar mais coisa lá. Tirar. Sei lá. É, galera. Mesmo com todo aquele enrosco que deu lá de eu tolar o busão, nós conseguimos chegar aqui a tempo, hein. E com um tempinho de sobra ainda, hein. Eita, mas estamos meio apertados aí, né. Mas tudo bem. Só que dessa vez eu não quero bater, né. Dessa vez eu quero evitar de bater. Só que não sei se vai dar tempo, hein. Sei não. Tô achando que não vai rolar. Muito pouco tempo. E... Foi, consegui. Entreguei a tempo. Foi bom? Foi bom? Caramba. Tava esperando por essa, não. Ganhamos um dinheirinho bacana. Beleza. Vamos fazer mais a saída pra lá? Que é importante. E aí a gente finaliza, né, pra ver quanto é que foi o nosso lucro. Mas olha ali, ó. Ganhamos 1.568. E mais um bonuzinho de 471, hein. Não foi ruim, não. Nós estamos voando baixo com o nosso busão, hein. E quero continuar voando cada vez mais. Porque o busão tá que tá, hein. O busão tá muito bom. Ó, tem uma casinha ali diferenciada. Ó, cheio de bagulho. Tem que olhar pra frente também, né, velho. Ali pode ser que vão esconder alguns carros aí no futuro, hein. Tô achando que vão esconder carros ali. E não deve ser carro ruim, hein. Falar em carro, eu passei por um negócio aqui meio esquisito na ida. Tinha uma limusine com um símbolo estranho em cima que eu nunca vi aquele símbolo aqui no jogo. Será que eu desisto da entrega pra ver o que é aquele símbolo? Eu acho que não, né. Eu acho que não vale muito. Bom. Hã? Insta um extra level. Um extra level. Sei lá o que isso significa, tio. Doideira. Fazer a entregazinha noturna. Bora lá. Acelerando o tudão no busão. Vamos que vamos. Aí, aí, aí. Rapaziada, passei reto na curva ali. A coisa ficou meio feia. Tava vindo rápido demais e... Emendei mato adentro. Acabei danificando bastante a carroceria. E pra piorar também danifiquei o radiador dessa vez. Tá, osso. Agora ficou osso. Ainda bem que... Fazer mais essa entrega aqui. Mas, caraca. Passei retinho, retinho na curva. Não quis frear pra ver o que acontecia. Se eu conseguia vencer a curva e não rolou. Ah, faz parte, né. Depois a gente manda consertar. Acha que ganha uma grana boa mesmo. Essa vez eu vou parar de frente aqui. Só pra facilitar. Já bati de novo. Genial. Vamos abrir a porta pro pessoal descer, né. Isso aí. Ó, ó, ó. Ó os malucos aí. É isso aí. Beleza. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Já vai deixando o like, o joinha aí. Beleza. Vai se inscrever no canal. Preciso desse apoio de vocês. Valeu. E até o próximo vídeo.